Boa noite pra você. O flagrante registrado pelo telespectador Idelvan Rodrigues esta semana em Palmas, mostra mais do que um veículo atolado. Ele registrou o momento em que a rua cedeu ao peso do caminhão de lixo. Os moradores culpam a falta de compactação adequada da rua e de drenagem no asfalto. As rachaduras estão por todas as partes. O monte de terra na esquina é para tapar um buraco causado por um caminhão que afundou no Aurene 3. As imagens feitas por um morador mostram o momento em que o caminhão que faz a coleta de lixo está com toda a roda traseira dentro do asfalto. Segundo os moradores, o estrondo foi tão grande que muitos correram para a rua achando que era um acidente. A rua não suportou o peso dele e acabou afundando e derramou bastante água. O local já está tampado ali, a prefeitura já jogou uma terra para poder tampar o buraco. Mas as marcas continuam. A gente pode ver aqui que tem a marca aqui de uma roda de um caminhão. Também afundou essa parte do asfalto. Quem passa pelo local tem que ter a tensão redobrada. À noite a situação deve se tornar ainda pior por falta de iluminação. Os moradores querem uma solução para o problema. Na época eles fizeram uma drenagem muito mal feita e acabou acontecendo o que aconteceu agora. E isso não vai acontecer só aqui. Vai acontecer em vários pontos aqui porque foi feita na região total desse jeito. Ainda de acordo com os moradores, o problema acontece por causa de alguns canos que estouraram na rua. Eu sei que o serviço tem que ser um serviço com mais resistência, um serviço mais bem feito. Tem que usar a compactação, não usar aqui máquina nenhuma para compactar o chão. Tive aqui ontem que falei para eles, rapaz, isso aqui vai estourar de novo. Eu estou vendo aqui um rachudo. Então é preciso você usar uma máquina para compactar. Perto das rachaduras e dos buracos existe uma escola. Ou seja, aqui tem um grande número de crianças e adolescentes. Enquanto o problema não é resolvido, só resta torcer para que nada aconteça com quem passa pelo cruzamento da 29 com a 30 no Aura N3. E a prefeitura se limitou a dizer que a obra é da Saneatins. Por isso a empresa foi notificada. Uma equipe da Saneatins esteve no local para resolver esse problema.